Dezenas de caminhoneiros bloquearam rodovias gaúchas nesta quinta-feira. Em Erechim, no norte do estado, os manifestantes foram até a BR-153 e a IRS-135, permitindo apenas a passagem de veículos de pequeno porte, maquinários e caminhões agrícolas, ônibus, além de cargas perecíveis e de medicamentos. A gente vai liberar por causa que nós temos muitos agricultores, que estão erguendo a mesma bandeira que nós temos erguendo. Que a nossa bandeira hoje, a gente está lutando por um Brasil melhor. Então nós não queremos causar problema para os agricultores também, que eles estão junto com nós também. Os caminhões que pretendiam seguir viagem precisaram utilizar a rodovia transbrasiliana. O erechinense Adeler dos Santos, de 50 anos, é caminhoneiro desde 1996 e esteve reivindicando pautas que considera relevante para a classe. Tem uma ordem da federal que nós não podemos obstruir a BR-153, né? Que quem quer seguir viagem, nós temos o que deixar. A gente está convidando o pessoal, só que não estão aderindo, né? Então daí a transbrasiliana vai ser liberada. Queremos mudar um pouco do imposto e o STF lá, que ninguém consegue trabalhar mais, né? Eles estão fazendo abuso de poder, né? Ninguém está respeitando mais nada. Eles estão fazendo o que eles querem, né? E isso aí nós não podemos deixar acontecer mais, né? Que senão daqui uns dias o que vai ser dos nossos filhos, nossos netos. E eu queria pedir o apoio da população de erechin também que vem aqui, né? Que a luta não é só dos caminhoneiros, né? Utilizando bandeiras do Brasil, os manifestantes compareceram desde as sete horas da manhã e deixaram claro o apoio ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Além de erechim, bloqueios aconteceram no quilômetro 53 da RS-135 em Getúlio Vargas. São várias as pautas que eles exigem, dentre elas o voto impresso auditável e a destituição de ministros do STF. Essa é a pretensão deles, é isso que eles exigem e buscam, porque o Brasil, infelizmente, tem sido tomado por atos estranhos, por ilegalidades cometidas pelo próprio STF na pessoa de alguns ministros e isso é inaceitável. A Polícia Rodoviária Federal e o Pelotão Rodoviário da Brigada Militar estiveram no local para garantir o direito de ir e vir e também a segurança de todos. Sendo assim, os manifestantes migraram da Rodovia Federal para a Estadual e então fazer os bloqueios. De acordo com o chefe de comunicação social da PRF no Rio Grande do Sul, Felipe Bart, a instituição liberou todos os pontos onde havia a retenção não voluntária de caminhoneiros, permitindo o direito de ir e vir com a liberação de todos que querem seguir rodando. Toda a classe dos motoristas também que estão em Brasília, os outros lugares, então a gente está junto com eles, né? A hora que nós chegar num ponto que eles veem esse negócio do imposto, sobreimposto, o STF lá, nós vamos aguardar. Se demorar 10 dias, 15 dias, nós vamos estar aqui. Sol, chuva, por isso que a gente pede apoio da população também.